Ah não! Uma live muito doida De começo Pra nós começarmos uma série Incrível Mano, eu tô muito feliz Botei vídeo quarta-feira Porque eu estava passando muito mal Terça, quarta e quinta Terça e quarta, né? E quinta eu tirei mais pra descansar Mas graças a Deus Tô de volta Estou muito feliz aqui Só com um pouquinho de tosse ainda Agora Vai de boa E agora, eu estou aqui com o meu querido amigo Replay E nós vamos começar uma série doida Com os youtubers, gente Vai ser muito top Então se você está acompanhando Vamos jogar Replay está ali Vamos jogar, gente Quem for entrando na live Vamos jogando Se você tem omelete arcade Pesquisa replay HD Tudo junto Ai, filha da mãe Nossa, mano Ele já está assim É, demorou um tempinho Caramba Caraca, mano Caraca, mano O zumbizinho Em cima do outro zumbi Isso é novo, mano Deixa eu por aqui Por aqui Vamos, vamos replay Então essa live vai ser pra começar Essa nova série Beleza, beleza Mano, estou muito feliz, gente De começar essa série Muito mesmo Vai ser uma série emocionante Muitos youtubers Convidei algumas pessoas Mas elas não viram o convite ainda Espero que ela jogue em hoje Senão O primeiro episódio vai ter Apenas eu e replay Os próximos episódios Eu vou gravar em vídeos Não vai ser Não ser eu e lives Me bate com a espada, mano É doido, né, mano Loucão Mano, dá uma raiva disso, mano Fica me batendo, velho Caramba, tem três zumbis, mano Replay é isso, matar, filho Não sei de nada Como é que é? Não sou contra Ali, uma vila Ufa Replay é dormir Tem um creeper aqui Tem um esqueleto ali Vou dormir rapidão Legal, legal, legal Rápido Sai, villager Quer dormir, mano Tem um zumbi aqui Vou morrer, vou morrer Ah, não Pô Ai Nossa, eu batei um zumbi com madeira, mano Que que é isso? Cadê você, replay? Que que o replay fez? Cadê esse zumbi chato? Caramba, cara Eu cair aqui Ai, cadê? Ai, era o pacarão Vou jogar o hippie lá embaixo Eita Coisa de amigo Ai, quase que eu caio aqui, mano Ai, você não vai Ele vai tentar me matar agora Deixa eu ir aqui Eu vi que tinha um baúzinho ali Deu nessa casa do ferreiro Porque eu sei o que replay pegou já Não tem esperança Mano Ah, mano Que merda, mano Play chato, mano Pô, mano Lembra de um replay, mano Eu vou pegar algumas coisas Enquanto o replay está Longe aqui Passando uma travada Grande Aqui pra baixo É perigoso Não Ai, caramba Tinha que ser eu pra fazer uma coisa dessa, né Já tem ouro aqui Vou precisar de De pedra primeiro E de ferro também Porque pra pegar a hora desse sai ferro Então, pra pegar aqui Tem uma caverna Aparentemente boa Só que eu não tenho carvão pra iluminar Agora eu tenho Nós decidimos começar essa nova série hoje Até pra falar pra todo mundo Nós começarmos a jogar Esse mundo Que vai ser Muito louco Cadê a minha espada? De tudo Eu não poderia perder A minha espada Agora eu tenho Espada melhor? Legal Deixa Tirar isso aqui Que é inútil Vamos matar esse esqueleto Chato Cadê esse esqueleto? Tá ali, ó Olha o pote dele ali Esqueleto Ele não consegue subir Ai, vou ter que matar ele Querendo Ai, que filha da mãe O bichinho tá inteligente Agora eu fui Muito burro dessa Agora você morre, filho Dei força Você vai morrer De qualquer jeito Vou botar ele explorado aqui Que ele não pegou tudo Espero que ele não tenha pegado tudo Não pode se confiar no replay Ele não é uma pessoa tão boa Quanto parece Estou pensando em fazer um resumo Dessa live E publicar Fazer uma edição Sei que eu não vou salvar Essa live Mas fazer Um breve resumo dela E publicar no canal Mas eu vou ver ainda Acho que não tem ninguém Assistindo a live Vou ser obrigado A fazer isso Deixa eu pegar Esse ouro aqui Já tá na hora De Subir Caramba Tinha ferro aqui também Escondido E eu nem tinha percebido Que ele estava escondido Por isso que eu não percebi Então, gente Esse foi o vídeo doido Queria pegar minha espada, né? E o replay está aqui Dançando E como louco Vou tentar fazer um vídeo curto Com os melhores resumos desse episódio Nós estamos juntos Valeu e falou Vamos jogar Essa série juntos Acompanhem o canal E eu vou abrir esse mundo a todos Falou